Então voltamos Voltamos com Svidler Kramnik Jogado hoje Jogado hoje, assim como a partida do Van Veli Tudo hoje, né? A partida do dia tinha que ser, né? Não nem da semana Inclusive nesse torneio Nessa rodada de hoje Esse torneio do Svidler É Memorial Tal, né? É Memorial Tal, isso Também teve uma outra partida Dessa primeira rodada Muito boa, Nepominiat E Tomashevski Tomashevski, é, foi muito boa também Uma escocesa Vale a pena conferir depois É, o Nepominiat, acho que Isso, mas ele tá numa fase Incrível, né? Ele tá Subiu acho que uns 40 pontos Esse ano já, né? Tá subindo sem parar Cinta número 15 do mundo já Aproveitando o caderno É, tava com 7 em 7 Na Olimpíada, né? Acabou tropeçando uma lá Mas terminou super bem ainda Bom, mas vamos lá, então Quem vai narrando é o Molina Agora Tá, uma em inglês Quer dizer, mas na verdade Pode virar Bilhões de coisas aí É, o Svidler tem feito muito isso, né? Jogado qualquer coisa, assim Os cavalos F3, C4 Variando muito É, o detalhe que o C4 Talvez, entre asco O único defeito é que permite É 5 direto, né? Uhum Com certeza ele tá Querendo jogar Disposto a jogar isso Ah, sim É, uma das vantagens Para as pretas, né? É, e 6 deixa ali no ar, né? O que você quer fazer? Sim Cavalou C3, né? Jogou C5 Aí virou uma simétrica, né? Em inglês simétrica Em inglês simétrica, né? Com E6 É Cavalo, cavalo E o desenvolvimento padrão Das brancas ali E a resposta também padrão Muito usada, né? Vai até dar parecido Com a estrutura Que a gente acabou de ver, né? É verdade A diferença é que o branco Não definiu ainda D4, né? É Assim, vai jogar, né? Não, e a diferença é que Nessa aqui Vai ter a troca De C5 por D4, né? Ah, é, sim Esse aqui É a posição que o preto Já tá lutando rápido Ali pelo centro, né? A casa D4 e tal Sim Claro que gera outras coisas, né? B7 Disputa da diagonal normal aí É E aqui vem um detalhe Já importante, né? Dama toma, né? Assim Muitos jogadores de inglesa O que eu vou falar aqui Vai ficar meio banal, né? Mas Pra quem não joga inglesa A tomada mais normal Seria de cavalo, né? Só que o problema Quando toma de cavalo aqui Bisco toma G2 Rei G2 E Igual até a gente acabou de ver Ali na parte do Turrizaga Em algumas porções Pode ser que tenha problemas Com o Rei Branco, né? E o preto contra-ataca aí Algum dia com o D5, né? E o Rei Branco Ele pode ficar meio perdido em G2 Mas é porque eu jogo Uma posição parecida com essa Contra a Índia da Dama, né? Aqui na verdade é uma espécie Até de Índia da Dama Parecida, né? É É uma inglesa Essa posição É, mas é o que você falou Se comer de cavalo Geralmente Alivia muito pras pretas, né? É Além de Tá se clicando Tá trocando já o bispo Aí por isso que aqui O normal é tomar de Dama Sim E assim, claro A primeira vista Qualquer jogador Que não tá muito habituado Nessa posição vai falar Ah, mas aí vem Cavalo C6, né? Só que o detalhe é que às vezes O cavalo em C6 Ele Depois ele não vai ficar tão bem Igual por exemplo Coloquei Na análise do lance Dama F4 Mas tem outras Retiradas da Dama E por exemplo Rock Igual tá aí Rock, torre D1 Já começa a bater Ele na coluna D E aquele cavalo em C6 Ele não tá tão legal, né? Não tá na posição ideal, né? Do porco espinho É Que seria D7 Ele tá em D7 Aí por exemplo Até coloquei a ideia aí B3 Só pra exemplificar B3, né? Bispo A3 Cavalo B5 E fica ali Batendo o peão de D6 Não é nada também De outro planeta, mas Sim, mas é um pouco do agradável Assim Eu acho que Acho que tem umas variantes Que o cavalo vai pra C6 até, né? Mas Não, né? Nessa partida vai pra C6 É Ah, é verdade Ele vai pra C6 Tem razão Vai pra C6 Só que o detalhe Depois continua um pouco diferente Por sinal O preto ficou super bem nessa partida, né? Mas Nesse exemplo aqui Às vezes O jogador das pretas Não vai com o cavalo em C6 Porque ele Quer guardar a possibilidade De ir pra D7 Isso é muito normal Na porco espinho Aí É discutível, né? Dizer assim Ah Será que o cavalo fica melhor em C6 Ou em D7 Sei que a maioria dos jogadores Seguem Com ele pra D7 Uhum Sim Aliás O Caio falou que o seu microfone Tá um pouco baixo Não sei Ah Deixa eu ver Ah Melhorou Melhorou bem aqui Tava normal já Mas melhorou bem Tá Então agora a gente vai melhorar Tá Então ele jogou rock primeiro É Enfim Não altera tanta coisa, né? Torre D1 Torre D1 e D6 D6 Tá aguardando ver Que casas brancas vão fazer Bispo G5 É a casa normal, né? Não tem muita casa Quer dizer A outra possibilidade seria B3 E colocar ele em B2 mesmo B2 ou A3 Ou A3 Só que Não sei É um tempo ali Importante Pra as pretas Ser sede, né? Uhum Mas poderia Uhum É Bispo G5 Acho que é A casa Ideal E aí fez o cavalo Aquele momento Mas enfim É um outro cenário, né? É, mas o cavalo D7 Ele já tentou Questionar essa formação Indo atrás do peão, né? Aí D5 Abriu a poção E enfim O branco tá com as peças Um pouco Tá já Mais desenvolvida, né? Tá terminado Falta só a torre de A Jogar, né? E o preto Ainda falta melhorar a dama Falta melhorar a torre de A8 A torre de F Então assim O branco Pode ser Consiga muitas vezes Uma iniciativa Mas o cavalo D7 Eu acho Seria o padrão aqui, né? Foi cavalo C6, né? E agora que ele Já tirou o Bispo Aproveitou pra voltar a dama Pra D2, né? É, justamente Naquela Naquele outro exemplo ali A dama tava indo Pra F4 ali Porque o Bispo ainda Não tinha saído, né? Se eu jogasse dama D2 Trancava o Bispo ali Aí eu teria que Fianquetar, né? Sim, sim Como aqui o Bispo já saiu Então não tem problema, né? Aliás, eu só queria saber Se o pessoal tá Ouvindo bem aí Porque eu Só abri o link aqui Em outro computador e Deu uma travada, parece Mas, bom Se alguém quiser falar Alguma coisa aí Não sei se tá Deu uma travada do tweak? É, do tweak um pouco Mas vocês vão ver Acho que tá rolando normal Talvez foi só aqui Bom Mas, enfim Jogou dama D2 E aí ele puxou a dama pra B8 Dama B8, é É Por sinal Eu até fiz uma pesquisa Assim, eu não jogo Essa posição exatamente Nem de brancas Nem de pretas Essa formação Mas muito parecido Como eu disse antes Na índia da dama Então eu já vi aqui Alguns planos Que o branco E as pretas Podem jogar, né? É muito normal Esse dama B8 Ou dama C8 Entendeu? Liberar a casa D8 Pra torre, entendeu? É bem temático, né? É, muito temático E A diferença é que Às vezes em B8 Além de Já Segurar um pouco mais O pinhão de D6, né? É Tem alguma coisa ali Que eu posso fazer Na coluna B Um exemplo Algum dia eu vou jogar A6, B5 É, até o outro É, dama B8 Às vezes Muitas vezes A torre de A Já passou pra C8, né? Idealmente, né? Mas aqui É, o problema é que não dava Aqui não dá tempo Não, não dá muito Vários tempos, né? Se eu jogasse, sei lá A torre C8 Antes de dama B8 Já pode ter um cavalo B5 Pode ter já Sim Enfim Então dama B8 Deixa a dama ali segura e tal E eu vou jogar a torre D8 Se for necessário, né? Uhum O problema das pretas É o pinhão de D6, né? É, e minha dúvida é que Se as brancas comerem F6, por exemplo Pra Ah, tem essa análise É Comer o pinhão Eu tô tentando imaginar Se eu vou comer em C3 mesmo, né? E jogar esse final Esse tipo de dúvida Dá na siciliana, né? Dá É, mas raramente dá problema, né? Raramente dá problema O problema é que Vamos supor assim Bem por alto, né? Bisto toma F6 Bisto toma Acho que não tem sentido Tomar de peão, né? Não, vai se estragar É, isso é até uma coisa interessante Aí eu posso trocar Mas eu acho que troca, troca e Isso não é C3 mesmo, não? É, ou até cavalo A5 direto, né? É, porque como que ele vai defender C4? É, tá vindo uma pressão Cavalo D2 Mas aí você já tem Troca em G2 Já tá vindo torre D8, né? Ou torre C8 também, né? Sim, esse parece bem É, cavalo A5 é mais interessante É, isso é interessante, né? Porque às vezes Aí fala, bom Ganhei o peão, vou pro final, né? Mas aí sempre tem Interessante tentar Imaginar a poção resultante, né? Tem um intermediário É interessante Volta um pouquinho aí Um interessante intermediário Dá pra cogitar É um cavalo A5, quer ver? Volta dois lances É, eu pensei aí No México não dá certo Eu pensei no que você tá falando Cavalo D4? Cavalo E4, volta aí Não, não Um pouquinho aí Um lance Ah, aqui Ah, desculpa Não, não Mas aí acho que Bispo é 7 Defende tudo Bispo é 7 Porque não tem cavalo D6 Imagino por torre D8, né? É, aí tem a cravada E aí É E aí o par de É, enfim, ainda É, não Aqui ganhou a peça, né? Não é errada Mas aqui Não tomar, né? É interessante Que parece com outra poção Aqui seria tipo Uma poção de par de bispo Um pouco restringida Mas o branco não tem Quase nada Quase nada daquele espaço Que tinha na outra partida O Von Veli, né? Então aqui eu vou jogar Torre D8 A6 Voltar a dama Torre C8 Não, hoje em dia eu tô jogando D5 Também, né? Já pode É, torre D8 e D5 E abrir o bispo aos pouquinhos, né? Já tá preferível pras pretas, né? Também Então esse bispo para F6 Raramente dá certo, né? Isso aqui seria um erro grave G por F É, esse aí É não É a minha última opção, né? É, não porque é o fim do mundo Mas porque você já tá fazendo Uma concessão de graça E esse peão de D6 Quando for comer Quase sempre vai ter Muito contra-jogo Né? Esse cavalo A5 Parece muito forte já E mesmo o final desse É que o final desse Esse final talvez O do bispo toma, né? É, não se precisa Cavalo A5, por exemplo Sim Não Pode ser também É que meu medo só é esse que As brancas venham pelo centro aqui Tipo, um torre D7 Ou cavalo A5 Não sei Cavalo A5 ou cavalo D2 Não, o cavalo D2 não vai dar muito certo Não, aí troca, troca Torre D8 Parece muito fácil É É que não precisa, né? Se cavalo A5 funcionar direto Muito melhor Você mantém um parra de bispo Pelo menos temporariamente Sim Bom Mas ele jogou torre C1 É, mantém Aí torre D8 Torre D8 A ideia do dama B8 é essa Lembrando que pode ser dama B8 Ou dama C8 A ideia é jogar torre D8, né? E aí B3 B3 e tal, normal É Ah, esse H6 é um lance também Super temático nessa posição Assim, até agora aí Digamos que foi só lances Super normais O H6 é pra definir o bispo, né? Na verdade é pra expulsar o bispo Porque ninguém Eu acho em sã consciência Vai tomar em F6 Quer dizer Não Porque não tá ganhando nada, né? Bistom F6 Depois de H6 Bistom F6 Sim, é o que a gente falou, né? E as casas pretas um dia Não tem problema Então assim Aí seguiu o H6 Não, e também nessas posições Tipo com fianqueto O H6 é sempre Sempre útil Dá uma fuga pro rei, né? Sei lá É, não E o bispo fica meio sem casa, né? Porque vai ter que ir pra F4 E F4 ele pode levar uns ataques Em E3 ele tá estranho, né? É Tipo nessas catalãs Tipo se fosse uma catalã, né? Que o branco tá ficando Assim Que seria parecido com isso O bispo em G5 sempre leva um H6, né? É Em algum momento É, na catalã Às vezes você é obrigado A dar o bispo Por algum outro problema, né? É A gente falara Que tá um pouco baixo Seu áudio Deixa eu tentar aumentar aqui Deixa eu E aí, melhorou agora? Deixa eu tentar Acho que sim, bom É Aí, claro Vai tirar o bispo, né? Né? F4 E aí fez mais uma jogada Também muito normal Nessas Por spin Cavalo E5 Que é pra abrir Linhas pras peças, né? Tomar em E5 Não é aconselhável E pras brancas Porque eu tomo de peão Abro a coluna E tô trocando em G2, né? Um exemplo Cavalo toma E5 Perde peça, né? O branco E se comer de bispo Tá abrindo o bispo Tá errado Tá abrindo os dois bispos Por sinal, né? Não, e essas casas pretas aqui Também são fraquezas, né? Já justifica aí Já, já Então não tem sentido Enfraquecer os peões Mas perder todo o dinamismo, né? Cavalo D4 Essa posição branco Tem que ter alguns cuidados Com a tática E sempre, né? E depois de cavalo D4 Tem um garfo imaginário aí, né? É que aqui Eu acho que se deixar As pretas Podem comer em F3, né? Não, aqui eu até Na posição Só de curiosidade Eu liguei em G1 Eu falei Ah, eu coloquei duas sugestões aí Eu falei Porque da forma que seguiu Ficou, eu acho Ficou pior o branco Entendeu? Ficou por baixo, né? Por que o branco errou aqui De tão grave, né? É que o computador deixa Tomar em F3 Ele segue Claro que É, também parece aceitar Mas é Dá uma C2 ou dá uma B2 Só as duas sugestões Dá uma C2, vamos dizer, né? É Aí, porque aqui Eu não tô vendo como as pretas Até na M1 também Eu lembro que o computador sugeria É que eu não sei como Que as pretas melhoram aqui Imagino que tem que comer Porque eu não tô vendo Como saem as peças Eu acho que vai ter que comer em F3 Eu não tô vendo outro lance Tipo, é um estranho Pode ser É, e dá uma B7, né? Dá um respirinho aqui Então, aqui acho que Sei lá, dá pra jogar um cavalo E4 Por exemplo Dama E2, né? Dama E2, acho que D5, né? Aí, a não ser que você tenha Pegar uma iniciativa na coluna Mas Não sei Alguma coisa talvez o branco consiga Eu não tô vendo bem como Então É, porque Eu sei que se eu comer Essas poções são sempre chatas É, porque aí já É uma espécie de É, porco espinho, né? Que tá controlando bem As casas brancas ali B5 É, o problema é que B5, né? Tá muito rápido Eu não sei se chega a ser um problema isso É, mas mesmo assim Tá preferível um pouquinho Pras brancas sempre Acho bem pouquinho Porque se Assim, de qualquer forma Eu acho que o preto ali É Ele tem escolhas aí, por exemplo Acho que ele tá tranquilo aí Não, é pra tá ok também, né? O preto Não é que E vamos dizer RG2 É Até D5 De novo Pode ser É que D5 Talvez você troque tudo E tá entrando na sétima É, talvez Se fosse C8 Se fosse C8 primeiro Tem cara De ser lance E aí D5 agora Acho que tá Tem cara De ser igualdade, né? Igualdade, é Então, mas é que o detalhe É que da forma que o branco seguiu Ele ficou pior, entendeu? Sim Então é aquele tipo de posição Que assim A gente pode jogar Lances naturais De repente Sei lá Ficou pior, né? É Por exemplo Eu coloquei uma análise Ele seguiu Cavalo D4 Cavalo D4, né? Comeu, comeu Deu uma B7 E F3 Talvez o momento É não jogar F3 Uhum É tirar o rei E G1, talvez É, rei G1 Não sei também É, mas aí seguiu F3 E aí vem um momento Crítico aí, né? É Pois é O negócio engraçado É que o O Kramnik Tá numa fase da vida Que ele tá Completamente Lock Assim Totalmente É, jogando E4 E todos os desafios Ele pega e abraça Assim Todas as complicações Ele pega e entra Provoca o adversário Tá nem aí Acho que ele tá Querendo agora Divertir Sei lá Sim Não Não E ele tá saindo Muito Quer dizer Muito do estilo O cara sempre foi Muito completo Teria o que falar, né? Mas nunca Ele Nesse estilo Tão solto Assim Tão criativo Ele era Assim, criativo Ele sempre foi, né? Mas agressivo Pra frente Assim Bonito de ver ele jogar Ele é um cara Muito criativo Assim Nossa Eu acho que aqui Por exemplo O jeito mais tradicional Alacrame Nique Seria cavalo G6 Sim Bispo Imagino que bispo é 3 Tem que ser É, também é ser no garfo Poderia tirar o cavalo Mas E aí D5 Lance libertador Já tá ok, né? Assim o preto Não tem o que reclamar Da posição Já valeu Que, sei lá Deve estar No mínimo igual, né? Ah, sim Mas aí De repente Ele faz esse G5 aí, né? Peraí que estão falando Que a gente Estão falando que a gente É muito parecido Muito parecido? Nas câmeras Essa É Achei que ele ia falar Que a gente Tinha sido separado Na maternidade Porque as análises Estavam muito parecidas Mas Também achei que era Fisicamente parecidos Foi a primeira vez Que eu vi Novidade teórica É Mas enfim Cavalo G6 Era uma opção, né? Pra encaixar o D5 Seria a mais sólida De todas, né? Aí de repente Aparece esse G5 aí Que A única explicação É Criar diversão Aí na partida, né? É que ele pega Uma iniciativa Mas O cavalo tá melhor Em E5 Mas é bem provocativo O lance, né? É Esse lance é É, porque isso aqui Eu pretendo ver os problemas De abertura, né? Trocou o peão de D6 Pelo Né? As peças todas Estão jogando, né? O cavalo G6 Não tá aquelas coisas Mas Não tem um motivo É, esse cavalo G6 Seria o menor Não, mas é porque O rei branco Tá um pouco pior, né? Que o rei Tem um F3 ali É Que é impressionável, né? Sim, um pouquinho pior, né? É Deve tá, sei lá Para ele Aí seguiu o G5 É o G5 É o G5 aí É o Kramnik Fugindo as raízes dele Né? E aí, bis P3 Pau D5 D5 E aí tá Tá o mesmo cenário, né? É Do D5 libertador Só que tem um Mala do rei toda aberta, né? E aí tem uma sequência tática Aqui É, porque a diferença é que se come aqui Come É Claro, aqui o cavalo pro D5 Parece muito ingênuo também Mas tá vindo um G4 aqui Mas é É muita Muita alegria do Kramnik, né? É Inclusive aí também tá tendo Cavalo de G4, né? Ah, e uns E5 É É, mas bem mais ou menos, né? Sei lá E depois um E5 Mas tá Tudo É, também é super Bem mais ou menos, né? Mas tá É difícil entender As vantagens do G5, né? É Essa aí realmente Eu fiquei muito nada Por que não cavalo G6, né? É, porque ele não queria igualar Ele queria talvez Ele achou que tava seguro O sacrifício e Mas é difícil de entender Não é um lance natural, não É, aí Aí enfim Aí o Zwiller foi O Zwiller foi Que agora Aceitou o desafio Aí forçado Cavalo G6 E aí Cavalo G6, né? Pra não cair a peça E aí Pimba Cavalo por E6 E aquele detalhe, né? Eu acho que essa posição Já são três peões E ainda é o rei exposto Das pretas, né? Tudo bem que o rei branco Também tem seus problemas ali, né? Mas É, que ele vai ter um Vai ter um raio-x na dama aqui, né? O bispo em E7 É, esse é o contra-ataque Que o Kramnik possivelmente apostou, né? Aí torre DC Tirou o cavalo Cavalo F4 Cavalo F4 É Tem Ataque C por D5 Ou acho que esse aqui é Duríssimo, né? Essa linha aí Que aí vai ter que seguir dama Não, não Não funciona a dama G4, né? Porque eu tome C Opa 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 Tem o triplo Triple X Ganhou, né? Ganhou, né? Dama HC Sim Não, tá caindo tudo, né? Sim Aí Tá Forçado, então Aí ele virou o cavalo F4 E aí o cavalo E4 É, porque agora não tem o cavalo D5, né? Não tem o tema do duplo É, aí seguiu um pouco forçado, hein? Damos troca de G4 Tomou Damos G4, né? Comei em C3 Comei em C3 E aí jogou É forçado Mais ou menos também o D4 Porque Eu até coloquei de análise aí Vamos supor um lance Meio absurdo Deve ser 4, né? É, perde peça Por torre toma E cai em G6 E cai o bispo depois, né? Depois cai em D6, né? É, cai em D6 E aí Tem que abandonar Então Jogou D... Porque agora o peão tá ameaçado, né? Ameaçando Comeu o quarto Peão Então D4 Torre de C D3 É O problema de D4, né? Mas que era forçado É que agora tem a casa D5 Pro cavalo de F4, né? Até aquela ideia, né? Que você mostrou lá Da parte do Ituzar Aquele cavalo Não ir pra F4 Pra D5, né? Sim, verdade É, o cavalo meio que chegou De uma forma totalmente diferente Sim E não tem nenhum peão Pra expulsar esse cavalo É aquela peça Que a gente pode chamar De sentinela, né? Uhum Enfim, é o cavalo Que ninguém tira, né? Sim Quer dizer, na sentinela Geralmente tem um peão Ainda pra expulsar É Pra provocar, né? Sim Mas aqui não tem E o branco ainda segue Com uma pequena pressão No rei G8, né? Só que a torre Tá segurando bem ele Eu prefiro o branco aqui É... Pois é Agora olhando Porque assim Eu passei bem rápido A partida mesmo E achei que o Krummik Tava sempre Enfim Como é assim Provocou o sacrifício Tava ali Mas aqui ele vai ficar Com 4 peões, né? Pela peça É, porque esse peão de D4 Vai cair, né? Tem como Então assim Eu acho que foi uma má escolha Do Kramnik Essa diversão aí Deixar o sacrifício Esse entretenimento Esse entretenimento Tá tudo bem Pelo menos ele deve ter gostado Porque ele ficou bem Uma hora parece Depois, né? Não, é Porque depois dos vidros Ele vai fazer bobagem, né? Torre D8 Cavalo D5 É... Não, não Aliás É... No lugar de torre D8 Eu propus um análise Ah, Dama D7 aqui De computador, né? Dama D7 Por que Dama D7? Parece... Vai perder o peão de D4 forçada Mas por que entrar nisso? Porque aí trocando as damas Acaba inúmeras ameaças de mate E o final que dá Interessante É... É triste, né? Bom, não sei Então... É... Vamos supor, eu coloquei cavalo D6 FG Cavalo D7 É... Isso aqui não pode, né? Porque cavalo por E7 Isso, é FG forçado Troca as damas E torre D4 Troca, troca Esse final aí Depois de ref7 Tá, o branco Acho que é o único Que tá jogando pra ganhar aqui, né? Mas um... Se for olhar bem Assim, não é tão fácil Depois do branco progredir Porque a lá da dama Assim Tem 3 contra 2 É engraçado, né? Que tem 4 peões pela peça E só tem um passado Só o dia é passado É, só o dia É engraçado Verdade Tudo bem, eu vou avançar ali o 4 contra 1 Claro, vou avançar E4, F4 e tal Mas aquele em G6 ali O solitário ali O zagueirão ali O... Ele dificulta um pouco, né? Sim Não sei Eu acho que o branco Jogando a lá Divorece Que deve ganhar, mas É porque trocar as torres Eu não sei se pode, né? As pretas Não, o preto eu acho que não pode, não É, porque vai vir muito fácil aí, né? A avalanche É, que se não pode Eu acho que o preto vai tentar contra-atacar aqui Sei lá A6B5, né? 2C8, 2C6 É, não sei Não, eu acho que o branco aqui Tá jogando Sim Uma considerável vantagem Bom, mas Deu errado mesmo, então Deu errado Eu realmente tinha uma impressão diferente Mas eu olhei muito rápido Ah, aliás O Thiago que falou Que a gente era parecido Ele é aluno do Júlio Apertosa Ah, aliás Outro dia Não sei se era o Thiago também Mas alguém Tinha comentado que era aluno do Júlio também Eu sempre escuto esse comentário É Você também, né? Tu foi aluno do Júlio, né? Sim, sim Claro É, legal Casa do xadrez Uhum Não, toda hora alguém fala Ah, fui aluno do Júlio Não sei o que É, legal Formando gerações Isso aí, isso é bom Cadê o Júlio? Vamos chamar o Júlio pra assistir aqui Semana que vem Deve estar dando aula Deve estar dando aula Pra ter Os alunos, verdade Bom Não é brincadeira não Com certeza Ele já está dando aula Mas aí jogou a torre a D8, né? D8 E vai perder esse peão É O cavalo chega em D5, né? E assim A diferença pra outra posição Imagino que o Kramnik viu É que pelo menos Mantém mais peça Mais confusão É igual Que eu vou seguindo aí Aí torre D2 Lance sólido aí, né? Uhum Tem uma linha aqui Que muitas É, inclusive assim Na primeira Primeiro momento Que eu vi essa partida Sem computador Sem nada Eu falei Ué, cavalo F6, né? É Eu Ficaria bem tentado A fazer isso Cavalo F6 Só que tem um contra-jogo Incrível aí, né? Comeu 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 Ah, tá Porque Tem uma qualidade, né? Mas aí Dama é 7 De repente Dama é 7 Que tem 4 peões Torre e 4 peões Por 2 peças, né? Só que tem um contra-jogo Interessante Aí Eu imagino que é forçado Torre D2, né? Dama C Tá É, não tem onde Tem que tirar a torre mesmo Tem muita E aí dama é 3 Caramba E agora? Acha lance aí E agora Dama D7 E agora E agora E agora E agora E bispo P1 Talvez Não sei É E bispo Não, acho que era Se a torre sai pra C2 Ah, bispo D4 Tem razão Entendi Entendi Não, não Bispo D4 Faz mais sentido Bispo vai estar mais forte ali Porque ele Ajuda a defender também Não sei Aí eu coloquei como análise Torre C2 direto Mas claro Isso aí pode Que engraçado, né? Porque materialmente Tá um desastre Só que as fraquezas Ali nas casas pretas É, não Mas aqui o computador Por exemplo Depois eu analisei Com o engine Isso aqui Só pra Não ter furo tático, né? Dama F5 E da ligeira branca Ah, não É ligeira Mas materialmente Era pra estar ganho branco, né? Totalmente É, com certeza Duas por uma Mas geralmente Duas por uma Vem um pião, né? Não quatro Só que o problema É que o F3 Enfraqueceu muito, né? É Assim Lá atrás E outras circunstâncias, né? E aí, por exemplo A engine sugere Dama F5 É, mas Tudo bem O rei tá relativamente seguro Em H3, mas E depois em G4 Mas, sei lá Suspeito Suspeito essa posição Não, e o problema grave É que a tonha C2 Tá Tá feia Não tá fazendo nada aqui, né? É Então essa posição Não, é engraçado Que se você muda Assim Nessa posição aqui, digamos Se você coloca Aqui, vai Sei lá Coloca o pião em F2 Não E o outro em E3 Cabou na hora, assim Acabou, a parte tem que abandonar Pode ser Porque aí não tem nenhuma fraqueza Nas casas pretas, né? É interessante mostrar isso Como A força dos piões Determina As partidas É Incrível, né? As debilidades, né? Como que é De piões Você às vezes coloca um pião Numa casa errada Estraga tudo, né? E o pião É pra ser Pra ser uma parte tão pequena Do jogo Mas ele É muito decisivo Nossa Justamente Não, se o pião tem F2 aqui A partida Acabou, assim Isso que é engraçado Acabou mesmo Deve ter uma vantagem Muito grande Pro branco, assim É O detalhe O fato, claro Que essa fraqueza Foi criada lá atrás, né? Claro Mas a questão Enfraquece muito o rei E nos finais Com damas E peças Do rei fraco As chances De mudar a avaliação Assim São enormes, né? De repente É Às vezes é legal Ver esses materiais Super Desequilibrados, né? Inclusive Hoje a gente ficou Na dúvida, né? Se a Analisava Essa Essa Ou a do A do Nepo, né? Essa aqui Eu Opa Molina Desligou Na minha cara Aqui Ou aconteceu Alguma coisa Não sei Bom Imagino que ele vai Me ligar de novo Vamos torcer Pra estar tudo bem Com Molina Acho que ele liga De novo Já, já É Engraça Mas enfim O que ele tava falando É Essa partida Comparada com a do Nepo, né? A que o Nepo Minyashi Ganhou do Do Tomaszewski Ela foi muito mais curta, né? A partida E Foi Tudo de um lado, assim, né? O Tomaszewski Fez alguns erros E o Nepo Aproveitou Rápido E acabou meio rápido A partida, né? Então é legal de ver, né? Mas aqui é muito mais rica A partida, né? Teve vários momentos Já isso Que nem chegou ainda Era um momento mais tenso, né? Então é legal analisar As partidas mais difíceis Às vezes, né? E não as A gente gosta de ver Quando ganha rápido alguém, né? Quando o cara ganha rápido Porque parece que, pô Vou Aprender a fazer igual o cara, né? Fazer igual o cara Mas Essa partida é muito mais rica Eu acho que é a outra Deixa eu ver se o Molina Tá vivo aqui ainda Senão eu vou seguir aqui na partida Mas isso aqui é só análise, né? O cavalo F6 Era só pra fazer uma avaliação Da estrutura Como é importante isso, né? Aqui a primeira vista, sim Ah, a Molina Tá aqui Não, acho que Deu um problema no note Tá Acho que eu vou ter que seguir Sozinho aqui, então Enquanto não Voltar o note dele Tá Vou pegar o fim da partida aqui, então É, ele falou que se voltar Ele avisa aqui Bom Vou deixar aqui mesmo Então, bom Mas era o momento pra avaliar aqui, né? Cavalo F6 Porque você ganha material, né? Depois do cavalo F6 E a primeira vista Eu achei que, bom Depois que esse material todo aqui O cavalo passivo em G6, né? Só que as casas pretas aqui em E7 São muito ruins, né? Enfim Deixa eu até tirar aqui essa Pronto Então vamos lá Vamos seguir aqui Então jogou bispo G7 Aí ele jogou torre D2 O Svidler E sinceramente Acho que o branco tá dominando aqui Não vi avaliação no computador Não sei o que diz aqui Mas dá a impressão Que a posição é bem difícil Pras pretas Por tá com Enfim Quatro peões já pro branco, né? Não vou dizer nem ataque, né? Mas uma iniciativa, assim De brancas eu pensaria jogar um H4, H5 Aqui Não sei Tirar o cavalo de G6 Não porque o cavalo tá bem Mas porque o cavalo é uma peça que defende bem aqui o rei, né? E se o cavalo sair Pode ter alguns problemas aqui Né? Algum tipo de check Um H6 chegando Não sei Ele jogou B5 Tentando contra-atacar, né? Eu pensaria sinceramente jogar H4 aqui Não sei o que diz aqui o computador Mas H4 parece ser muito lógico pra mim Porque o BC4 O BC4 Não parece tão grave, né? Nossa, verdade Parece, hein? Caramba Parece, né? O Juninho aí tá Comentando Parece uma parte daquele que ele jogou lá em São Bernardo Nos abertos Sacrificou uma peça, né? Foi bem isso mesmo Tinha um monte de peão aqui Na aula do rei Engraçado Bem parecido mesmo É... Ele jogou Dama E4 aqui Pra sustentar o cavalo de... Na verdade Isso aqui parecia bem aceitável pra mim Não sei porque ele não quis jogar BC, BC Ah, que talvez Caval E5, né? Ainda tem Ele não tem nenhum check nem nada Caval E5 e... Mas Caval E5, Dama E4 Não sei É, não sei Eu estaria incomodado de pretas aqui Não tô vendo como minhas peças vão ativar, né? O Bispo em G7 Não tem muito alvo também Ele jogou Dama E4 Ele tá ameaçando o cavalo F6, né? Pra ganhar a Dama de B7 agora Então tirou a Dama E aí conseguiu encaixar o C5 Ele não quis deixar quebrar a estrutura, né? Em C4 O problema é que aí ficou bem... Ficou meio solto esse cavalo, né? Então jogou Torre E8 E aqui... Ah, isso eu tinha pensado em algum momento Quando eu passei a partida, né? Ele jogou Dama G4 É... E aqui eu tava de olho nessa opção, né? Jogar Dama E8 Dama E8 Isso aí pro D6 Outro final Esquisitíssimo Pra te avaliar, né? Tô ameaçando o D7, né? Porque se comer de Dama Tem um cavalo F6 Ganhar Dama aqui E se o peão chegar na sétima Vai ser problema Então Dama D7 Molina sumiu Molina foi... Foi abduzido Ele falou que se der ele volta, hein? Deu um problema No notebook dele É... Se a gente tivesse um pouco mais de tecnologia Eu até ligava pro celular dele E botava o áudio dele aqui Mas ainda não estamos nesse nível ainda E aqui Tem uma análise até que a Molina colocou aqui Cavalo C7 A Molina... A Molina voltou Então só um segundinho aí Eu vou tentar... Ligar pra ele aqui Só fazer uns ajustes Em mais 20 segundos Aí voltamos Só preciso ajeitar a câmera dele aqui Só um segundo, pessoal Já voltamos E aí whats que a gente vai fazer? O que sou a gente vai perder na sétima E aí Obrigado.